Pessoal, é... Por que? Por que acabou essa oficina? Não acabou não, vai continuar, tá bom? Vamos rever isso daí. É isso aí. Pessoal, é isso aí. Pessoal, é isso aí. Pessoal, é isso aí. Eu gostei muito da esparinha, é muito legal. Beijo. E você? Eu tenho. Eu tenho. 20 e 14. Eita, cadê? 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 O que você aprende esse ano? Eu aprendi que nunca é como andar sem equipamento. Eu não sei. Depois você é eu. Promeu, vai te chamar. Agora sou eu. Promeu, vai te chamar de sua rega. Vai! Vai! É a curva, não é? Objetivo concluído, todas as crianças sabendo patinar. Obrigado a todas as crianças, todos os pais pelo carinho que teve com a gente. Valeu e até a próxima. Eu quero ficar aqui até eu completar 20 anos. Eu estou com escolinha muito triste. Mas, tomara que Ana, que Ana, coisa, desistisse para mim. Por que? Por que? Por que ela acabou? Não! Eu morri de tristeza.